Há uma sabedoria, basta encostar, ofender a gente Mas se do contrário, você não há bola Esse cara é boy, ela só gosta mesmo, toca viola A mulher é bonita, e pra coisa nada A gente não pode, vai dar uma olhada Sempre nos dá um bola, no momento errado É quando a patroa está do nosso lado Seu coração é igual pastel de feira Recheia de vento, não tem sentimento Cantei pra você, uma semana, um mês inteiro Chamei lá, chameiro, tanto que desespero Chamei lá, chameiro, tanto que desespero Chamei lá, chamei lá, chamei lá, chamei lá, chamei lá at custom Chamei lá, chameio, tanto que desespero Cantando ao vivo, seu olhar foi frio Pra me detonar, pra me esmulhevar, me chamou de tio Mantenho a canção, para a voz Bem mais otimista, pensei pra narrer Cantando ao vivo, rio com irromia Não gostei do cantor, tá um pouco da letra, nem da melodia Seu coração é igual pastel de feira Recheio é de vento, não tem sentimento Cantei pra você, uma semana, um mês inteiro Janeiro a janeiro, tanto desespero Janeiro a janeiro, tanto desespero A mulher do mundo era muito feia, a bicha é um dragão Chave de cadeia, pra ser uma princesa Pra linda é nascer, depende do tempo, teu amigo ou bebê Mas tem que me te dar, eu tô com o meu papel Mas olha na mão, que as que tão voando, tem um amiguinho Eu sou bem guiado, por essa guerreira, sempre do teu lado Seu coração é igual pastel de feira Recheio é de vento, não tem sentimento Cantei pra você, uma semana, um mês inteiro Janeiro a janeiro, tanto desespero 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 Janeiro a janeiro, tanto desespero